Abertura Nós alunos da música, da aula de canto, pra nós não é fácil estar lá todo dia ensaiando, a gente erra, a professora corrige, a gente erra de novo, ela briga. E a gente às vezes tá lá na aula, a gente pensa que chega na hora, a gente vai errar, é uma sensação de tristeza, porque a gente se dedica tanto pra que chega na hora a gente fazer bonita. Meu nome é Lorena, tenho oito anos, tenho um pouco menos de um metro e meio de altura. Comecei a fazer aula de desenho no SEMA no começo do ano. Meu desenho era um pouquinho ruim. A tia Cris foi ajudando e eles começaram a melhorar. E o melhor de tudo é que com oito anos publiquei um livro. O desenho que eu mais gostei de fazer foi o do jardim, que tinha muitas borboletas e várias flores. As borboletas eram roxas e vermelhas e as flores amarelas, laranjas e vermelhas. Se eu pudesse desenhar, vou o dia inteiro. Ali, as, uma vez tentei desenhar na parede do meu quarto, mas minha mãe não deixou. Meu nome é Jô Cássia, tenho 15 anos e mais ou menos um metro e meio de altura. Vou falar um pouquinho da dança. A dança pra mim é como se fosse minha vida, assim, minha casa. Porque, graças a Deus, a influência do meu irmão, que eu comecei a dançar, e tô na dança até hoje. Dançando, a gente brinca. Brinca, se diverte naquele momento ali. Depois que tudo passa, dá vontade de voltar ao dia. Porque daí, no dia que ela se apresentou, eu tava vindo logo depois. Aí eu falei assim, mãe, como eu queria que o dia voltasse. Eu queria que eu voltasse à apresentação. Mas eu não tenho como. Eu sou a Gabriela, tenho 15 anos de idade e exatamente um metro e meio de altura. Eu faço teatro e amo o que eu faço. Se eu pudesse ter aulas de teatro todos os dias. E quando eu não tenho teatro, quando eu não faço, sabe aquela sensação de que o dia não tá completo, de que falta alguma coisa? É essa sensação que eu tenho. Porque quando eu tô fazendo teatro, é um momento em que eu coloco minhas ideias, que eu discuto meus ideais, que eu falo o que eu penso, que eu gosto. E tudo isso é o processo de criação do ator. Todo o trabalho do ator, desde as primeiras conversas pra criação, pra escolha dos temas, os treinamentos que são pra gente conhecer melhor o nosso corpo, a criação das cenas, a escolha de qual fica, de qual sai, os ensaios poleiras, que são os ensaios gerais, até a finalização de tudo isso, que é o ápice de todo artista, o espetáculo, onde acontece o encontro entre público e obra. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Abertura